Mensagem do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional 2019 Senhoras e senhores congressistas, o governo brasileiro vem ao Parlamento, na abertura deste ano legislativo, trazer uma mensagem de esperança. A esperança de que falo é a esperança da atitude e da liberdade. Os brasileiros, especialmente os mais pobres, conhecem o resultado da era que terminou. A pior recessão econômica da história nos foi legada. 13 milhões de desempregados. Isso foi resultado direto do maior esquema de corrupção do planeta, criado para custear um projeto de poder local e continental. O combate à miséria foi limitado à maquiagem nos números. Os indicadores foram alterados para fins de propaganda, sem implicar melhoria nas condições de vida da população. A criminalidade bateu recordes, fruto do enfraquecimento das forças de segurança e de leis demasiadamente permissivas. Isso acabou. O governo brasileiro declara guerra ao crime organizado. Guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate. Não temos pena e nem medo de criminoso. Os mais vulneráveis foram os que mais sofreram com a degradação da segurança. Mulheres, crianças, pobres e negros eram objeto de discurso, mas não de políticas consistentes de proteção. Não vamos descansar enquanto o Brasil não for um país mais seguro, em que as pessoas possam viver em paz com suas famílias. O meio ambiente virou bandeira ideológica, prejudicando quem produz e quem preserva. Os níveis de confiança melhoraram. A taxa de investimento parou de cair. Os postos de trabalho voltaram a ser criados e a renda real das famílias começou a dar sinais de melhora. Ao transformar a previdência, começamos uma grande mudança no Brasil. A confiança sobe, os negócios fluem, o emprego aumenta. E eis que se inicia um círculo virtuoso na economia. Não tenham dúvida disso. Essa é uma tarefa do governo, do parlamento e de todos os brasileiros. Mas, é claro, temos outros desafios igualmente importantes. Nossa educação, muitas vezes transformada em espaço de doutrinação ideológica, precisa resgatar sua qualidade. Os pais do Brasil querem que seus filhos saibam português, matemática, ciências, que saibam ler, escrever, evoluir por suas próprias pernas. Temos uma equipe de ministros e técnicos altamente qualificada. Um time de ponta. Queremos transformar o país a partir de estudos sólidos e fundamentados que estão sendo elaborados pelos ministros em suas respectivas áreas. Juntamente com o Congresso Nacional, vamos resgatar o Brasil. Já somos um grande país. Iremos, juntos, transformar esse país em uma grande nação. Pátria amada Brasil. Muito obrigado. Jair Messias Bolsonaro. Presidente da República Federativa do Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto